Olha só quem tá do meu lado, Patrícia Washington, cumprimentar ela, ela sempre participando dos festivais e vai mostrar todos os detalhes desse lindo jogo americano. Já preparamos agora, Odotão, uma coisa bem sorvete, não parece sorvete isso daqui? Uma coisa de inverno pra gente tá preparando, mas mais fresca, pensando já no segundo semestre, já na primavera, já no verão e já absorvendo uma nova técnica. Hoje nós temos técnica das tiras e temos montagem em diagonal, costura em cadeia, bem simples, é uma coisa bacana, mas não é pra um nível tão basiquinho, nós vamos cortar em diagonal, é bem atencioso. E o dia tá maravilhoso, vamos aproveitar, já vai ligando pra todo mundo e avisando que a Patrícia Washington tá aqui no nosso especial inverno. Como é que a gente começa a nossa aula, Patrícia? Isso aí. Aqui eu fiz uma seleção de cores que eu separei aqui pra vocês, bem harmoniosa. Pra fazer a seleção de cores, eu sempre parto de um tecido estampado. No meu caso aqui, eu escolhi esse tecido bonito turquesa e fiz uma composição com amarelo, rosa e verde. A sequência desejada que vocês assinham e escolherem, fica a critério. Eu gosto de uma composição mais harmônica e não tão gritante pra fazer essa técnica. Depois, na sequência, nós também temos algo mais pra mostrar pra vocês. Nós entendemos o quê, Doutor? Que a largura do tecido, ela é de 1,40m. O comprimento do tecido é indefinido. Técnica das tiras, nós sempre trabalhamos pela largura do tecido. Por que isso? Nós temos elasticidade. E essa elasticidade, pra nós, ela é importante. É diferente de trabalhar em um fio em diagonal. Eu não estou dizendo isso. Tá? Então, eu deixei aqui pra vocês as nossas orelas. Todas elas. E aqui a gente vai fazer, montar a nossa sequência de cores. Eu coloquei turquesa, verde, rosa, amarelo. Turquesa, verde, rosa e amarelo. Eu preparo as duas tiras. Por que duas tiras? Se você for fazer somente dois americanos, uma tira é suficiente. Mas observem que as minhas passadas, elas são diferentes. Uma desce do azul para o amarelo e outra do amarelo para o azul. Certo? Vamos costurar e passamos deitando as costuras todas para um só lado. Aqui as minhas orelas, que eu deixei aqui. Essa irregularidade é bastante comum e natural dentro das técnicas das tiras. Certo? Fiz isso e reservei. Nossa, eu nem falei, doutor, das medidas. Aqui as tiras, não importa qual seja o valor da medida. O que importa é a medida que você deseja. No nosso caso, eu determinei que o nosso bloco, ele medirá 10 centímetros. Se ele medirá 10 dividido por quatro cores, eu vou ter cada parte dessa com 2,5. Mais a margem de costura, 2,5 mais 1,5. Nossa margem de costura sempre de 1,5. 4 centímetros. Vou passar, vou costurar, vou passar, invertendo. Ora pra cá e a outra do outro lado. Sobreponho aqui direito com direito. Isso pra nós, ela é muito importante. Faço esse desencontro. Certo? E vou para a minha placa e vou cortar um quadrado. Se eu medir 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 10, mais a margem de costura, 11,5. Então, eu vou necessitar aqui cortar quadrados de 10,5 centímetros. Certo? Muito bem. Aqui eu já tenho, eu tenho os meus dois quadrados que eu cortei. Ensinando pra vocês a técnica. E eu vou cortar a diagonal. Este encaixe, pra mim, ele é muito importante, ó. E eu vou cortar a minha diagonal. Quando vocês cortarem isso, meninas, vocês vão cortar 11,5, 11,5, 11,5, 11,5. E na sequência, vocês já vão vir cortando todos eles, certo? Aqui, pra demonstrar a vocês, eu faço isso. E eu vou cortar a diagonal, desta forma. Cortei ele duplo. E olha só o que acontece. Eu tenho que vir aqui. E faço o par. Por isso que eu faço ele duplo. E eu vou costurar, Doutor, com uma margem de meio centímetro. Direito com direito. E eu vou obter duas cores de blocos. Tá vendo como eles se encaixam aqui bem perfeitinho? Bem direitinho? E o resultado que a gente obtém, ó. É esse daqui. Costura aqui com meio centímetro. Então, eu tenho miolo amarelo com floral. Miolo floral com amarelo. Correto? Até aqui fomos bem? Ótimo. Quantos quadrados nós necessitamos para fazer o nosso americano? Vamos contar? Aqui. Muito bem. Vamos contar, então, quantos bloquinhos nós necessitamos de cada lado das cores. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com a ponta azul e amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre eu vou ter de uma cor a mais e outra cor a menos. Contei certinho. O outro americano, quando vocês forem fazer, vocês fazem ele invertido. Com aqui, onde está floral, vocês farão amarelo. E onde está amarelo, vocês farão floral. Porque, senão, vocês ficam descompensados. Todo o nosso passo foi feito em cima do turquesa. Muito bem. Vamos posicionar agora sobre a mesa e fazer a nossa contagem. A montagem diagonal, doutor, eu necessito dela que este meu ladinho aqui, ó, para eu fechar, ele seja em triângulos. Mesmo que eu quisesse, por exemplo, fazer com que ele ficasse um retângulo, aqui eu teria outro triângulo, tá? Eu sei informações de nível básico, que é um quadrado é composto por dois grandes triângulos. Muito bem. O Luiz também acertou hoje. E um quadrado, ele é composto por quatro pequenos triângulos. O que significa isso? Que o lado do meu quadrado, obviamente, o lado do meu americano, estará em fio reto. Qual que é a importância disso? Que ele não desbace. Que a medida dele não mude. Então, eu sei que um quadrado composto por quatro pequenos triângulos, quanto quadrados, quantos quadrados eu necessito para fazer este americano? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cinco, seis, então eu preciso de dois quadrados. Qual é a medida disso daqui? O que mais manda aqui para mim é o lado do quadrado do nosso bloco para nós fazermos o cálculo. O que é o seguinte? O lado do bloco, vezes dois, ó, observando aqui, mais três, medido na diagonal da placa. Ó, vamos puxar aqui para saber qual que é o valor. No nosso caso aqui, 18 centímetros. Esta é a regra. O lado do quadrado, vezes dois, mais três, medido na diagonal da placa. Com este quadrado, eu busco e eu corto as minhas duas diagonais. Então, risquei aqui para vocês verem pelo lado do direito do tecido. E eu corto as duas diagonais e obtenho este resultado aqui, ó. Muita atenção com estes tecidos texturados que nós usamos, que são lindos, mas, às vezes, a gente coloca-os pelo avesso. Não é muito bacana, certo? Então, eu vou montar, olha ele aqui, ó. Vou montar o meu americano já com os meus triângulos. Ok? Vamos montar aqui. Eu vou tirar estes daqui e nós vamos colocar sobre a mesa. Aqui, determinar a nossa sequência. Eu escolhi o azul por fora primeiro. Eu disse a vocês que eu tenho que ter hora amarelo, hora azul, tá? Eu escolhi o azul por fora já com os meus triângulos. Então, eu já montei o desenho. Como eu quero esta peça, mas eu não sei o que ela é, hexagonal, que não é uma verdade, mas ele vai ficar bem interessante. Coloquei aqui e a minha sequência é 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. E assim sucessivamente. Quando eu monto, doutor, essas fileiras, numa pecinha complexa como essa, porque ela não é tão simples que eu posso ir empilhando, o que eu faço? Eu tenho duas opções. Eu posso empilhar e fazer costura em cadeia, ou eu posso fazê-la em fileiras, que foi a minha sugestão dessa vez, tá bem? Só tomem atenção, por favor, marquem com cuidado, para que ele não fique estranho na hora em que vocês montarem. Porque se por um acaso vier um erradinho desse jeito, acabou com o projeto, tá bem? Então, eu tenho eles todos na sequência. Nós aqui já fizemos e já trouxemos para vocês. Eu disse que a minha opção foi por fileiras, ó. Então, passo, todas elas para um lado só, as costuras. Inverto. Então, a A foi para cá, a B para lá, a C. Sempre assim. Sempre eu vou invertendo as costuras. Nós estamos aqui no Festival de Pet, Nós encerramos o nosso trabalho com muita atenção para todas as nossas passadas. É muito importante na hora da nossa execução. Costurei, fiz as fileiras. Das fileiras, eu já venho e faço a minha sequência. Olha o que que vira. Tá? E olha aqui que bonito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todas as nossas passadas. Viu o que eu disse de inversão de costura? Isso é o que nós temos de primor, né? Porque nós cotamos todos eles na vala. Fiz isso e agora eu vou colocar a minha primeira bordinha. Essa minha primeira borda, ela faz o quê, Doutor? Isso daqui, ó. É o meu acabamento. Eu nunca deixo uma peça solta. Então, eu sempre coloco esta parte para que eu faça... Possa colocar o meu... Se fosse uma continuação, né? Exato. Um acabamento com segurança. Mas, a finalização dessa peça aqui, ó. Observem aqui. Quando eu tenho todo o branco, que é o nosso próximo passo, é como se isso daqui saltasse. 100% branco, 100% escuro. 100% branco, desculpa. 100% claro, 100% escuro. Eu tenho esse produto aqui. Então, eu coloco aqui, esses meus acabamentos aqui, vamos dizer assim, eles medem 3 centímetros. Coloco, costuro, passo deitando a ferro e, na sequência, eu vou colocá-lo na manta. Observem aqui, ó, que eu tenho os alfinetes R2. Poli 100 R2, passo a ferro, a mesma estampa na parte de trás para valorar a nossa peça. Viro para o lado do direito, a resina está para este lado. Coloco aqui a minha peça, passo a ferro novamente. A resina, elas nos dão o quê? Essa aderência temporária, mas que ajuda bastante. E agora sim, nós vamos quiltar. Eu acho que é mais fácil eu mostrar para vocês pela parte de trás. Observem. Todas as minhas linhas horizontais, verticais e diagonais estão quiltadas. Todas. Não tem segredo isso, nós quiltamos na vala, diferentemente de aqueles outros quilts que nós temos aqui, que as professoras fazem lindamente. Nós fazemos ele todinho na vala e valorizando bastante o nosso patch. Na segunda etapa, acabamento. Todo o nosso acabamento, ele foi feito em branco para dar esse realce aqui na cor. Cortamos com 5,5 centímetros, colocamos parte superior e parte inferior, um lado, outro lado, fazemos o acabamento padrão de colcha e acabamos aqui com cantinhos em bico, que vocês, a gente já ensinou bastante vezes aqui no programa. Essa daqui é a nossa sugestão, nosso corte em diagonal de uma técnica das tiras que fica muito diferente. Temos aqui algumas sugestões. Esse daqui foi um estudo do Pet Bolsa, foi o do nosso primeiro ou segundo, que foi feito com técnica das tiras. Não foi essa formação, mas para vocês terem uma ideia de coloração de como fica essa técnica. Então, aqui nós temos muitas peças para vocês se inspirarem. Essa foi a nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Doutor, pela oportunidade. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo festival, pelo evento. É muito prazeroso. Nós que agradecemos. Vamos colocar imagens da sala de aula da Patrícia Washington, porque a sala dela é toda decorada, com cada manta, cada peça linda do mundo fascinante, do quilte e do patchwork, que dá vontade de ficar horas e horas apreciando as peças dela em sala de aula. E aproveito também para mostrar aqui, né, Patrícia Washington fez questão de trazer aqui também para Campos de Jordão, os livros dela, né, mostrando todos os detalhes, desde aqueles que estão começando, né, Patrícia? E não sabe por onde começar essa dificuldade que você teve há mais de 20 anos atrás. Hoje está muito mais fácil para aqueles que estão começando. E os livros auxiliam, né? Muito. Nós temos aqui o primeiro livro de patchwork do Brasil, feito com a técnica de uma autora brasileira. Me sinto muito feliz com isso e a oportunidade que nós tivemos. Livro básico, como passar, como preparar o tecido, como alinhar, como cortar, como calcular. Básico, básico, básico. Bem interessante mesmo para quem já tem um pouco de conhecimento, vale a pena. Depois nós temos livro intermediário, é o pano que está sobre a mesa, costura de ponto a ponto, onde nós já fizemos muito isso aqui em Campos do Jordão, ensinando e demonstrando cada vez mais. E o projeto de bolsas, estimulado, claro, pelo Atelina TV, como não poderíamos fazer um livreto super especial, técnica de foundation, boca de lobo. Ele acompanha todo o foundation impresso e as duas bocas de lobos da peça. O intermediário, na costura de ponto a ponto, ele acompanha moldes em acrílico. O molde em acrílico, para nós, no intermediário, ele é muito importante. Não dá simplesmente para fazer cortando, pois nós temos que respeitar muito comprimento, largura de tecido, posicionamento de moldes. São uma série de informações que requerem muita atenção, mas que todos conseguem fazer. Está aí no site patriciawashton.com.br. Você tem informações desses livros e de outros projetos que a Patrícia sempre faz, com muito carinho, para você que está no mundo do Pet 8, para você que gosta de artesalas. Agradeço a oportunidade do Atelina TV, agradeço a oportunidade de ensinar a vocês, nem que seja uma rápida pincelada, mas que vocês possam aprender, curtir, ser mais criativas, elaborar mais coisas e elaborar vir conosco. Será um prazer. Beijos! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho